Se você vai para lugares públicos de Jubó, toda a gente olha para ti como um extraterrestre. E eu pergunto, mas por que? Já viram os juízes e advogados? O que é que põem? Também põe o Jubó. O Papa, põe o Jubó. Os cardeais, não sei o que, põe o Jubó. Agora, por que é que para os outros vai ser legal, para o muçulmano é haram? Quer dizer, isto é intolerância, isto é discriminação, desnecessário. Qual é o problema? Diz que não, não pode vestir assim. Está bem, não posso vestir assim, por quê? Mas no mesmo local, aparece alguém com cabelo, sei lá como, tatuagens, pintou o corpo todo, roupa, e depois tem aquelas calças já rasgadas. Deixam-lhe entrar. Antigamente nós tínhamos vergonha de sair com calças rasgadas assim. Era vergonha. Hoje são as roupas mais caras. Se apanhar mesmo alguém rasgar a calça para estar na moda. Agora também já é outra moda. O não pentear o cabelo também já é moda. Quer dizer, nós mudamos tudo. Isto é intolerância realmente. A mulher bem trajada é estranha. Mas aquela que está mal trajada é aceitável. Esta coisa de roupa curta, até chamaríamos de traumatismo barato. É verdade que, pelo menos, essa roupa curta, até certa medida, pode ter seus benefícios. Mas benefícios econômicos. Se naquela altura, quer dizer, um pai comprava tecidos e tecidos, porque tinha que comprar para a esposa, tinha que comprar para as filhas, porque a roupa tem que ser comprida, hoje já não precisa gastar tanto dinheiro. Ele só compra um metro só. Um metro vai chegar para toda a família, porque são trapinhos só. Pouco para a mulher, pouco para as filhas. Economicamente, ele até pode ter vantagem. Mas moralmente já não tem. Agora há uma moda que surgiu aí. Os homens põem calças bem justas, desenham, quer dizer, colam o corpo todo, que chama-se suede. Portanto, o islam diz que você pode vestir tanto homem como mulher, mas a roupa não deve ser transparente ou apertada. A roupa apertada não é só para a mulher, mesmo para o homem. Então, o muçulmano tem que evitar esse tipo de vestuário. A roupa apertada não é só para a mulher, mesmo para a mulher.